A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Uma ótima semana a todos, sempre com a presença de Deus. Eu peço que Deus nos ilumine, nos guarde e nos guie sempre pelo melhor caminho.